É isso aí pessoal do canal do avião, olha nós mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba Gravando a série de pouso decolagem aqui no aeroporto da nossa cidade Pessoal, esse aí, tem a impressão que é um táxi aéreo que sempre É, tem a impressão que é uma empresa de táxi aéreo Tá constantemente aqui no aeroporto da nossa cidade Sempre tá aí na sequência de pouso decolagem Mas é muito legal, olha só É isso que eu acho legal, os aviões, grande parte deles vem aqui da desfile, né E pra nós aqui é muito, muito legal isso Pra gente fazer aquele vídeo top aí Aí eles já partem pra corrida, olha só O acionamento da potência dos motores, você consegue ver aí, você consegue ouvir Um barulho a mais de ruído E pra partir pra corrida E dessa pessoa Olha só, pessoal, saindo do chão Olha só, saindo do sol Olha só agora, já recolhendo Treino de pouso, olha só, recolhendo treino de pouso Aquelas decolagens diferenciadas, né Normalmente, são sais já de bico pro céu, né Outros já estão estabilizadas E vão pegando atitude aos poucos Bem, bem legal, olha só E características de cada piloto, acredito Mas beleza, pessoal Um abraço então, até o próximo vídeo Valeu